Bom, meu nome é Arthur, tenho 32 anos, sou casado, tenho uma filha de 3 anos. Apesar de eu ser artista, pra mim é muito difícil falar em público assim, é um desafio muito grande, eu sempre fui muito reservado, tenho o meu lado tímido. Calma, vou respirar que é difícil.